Nega, você consegue sempre rodar se eu imaginava Outra vez eu me deixei cair na tentação Outra vez, mais uma vez, você no meu colchão Dizendo que... E carta, apaga a luz e toma, ei E carta, apaga a luz e toma, vai E carta, apaga a luz e toma Me pede mais, vai Você já abre a janela do quarto Mesmo assim vai ver estrela Aprendi a navegar em la marea Desde o poblado até o Francisco Antonio Cea Era muito nea pra os ricos e muito ricos pra a Nea Tudo bem, aunque a coisa estava feia Nunca me ensinaron a palavra envidia E que primeiro a faça Eles te disseram que o céu pode cair Eles dizem que você pode perder tudo Então eu morro até que eu peguei essa rua Eu aprendi minha leção, come my blessings Eu... Transcrição e Legendas Pedro Negri